As imagens obtidas com exclusividade pela TV Record mostram como agem os papadifuntos, que são os funcionários de funerárias contratados para abordar as vítimas. O policial civil chega na Secretaria Municipal de Assistência Social disfarçado, como se tivesse perdido algum parente. Não sei, rapaz. A minha tia que me ligou, mas eu acho que ela tem funerário já. O homem fala em valores. Você quer fazer um salário com a gente? É, né? O serviço é a partir de 1.200. O serviço é a partir de 1.200? É. E diz que ajuda até na entrada do seguro DPVAT. Você tem direito ao DPVAT, né? Ele caiu de moto. Pois é, o advogado já te paga a vista uns 10 mil, abate os 1.200 serviços funerários e passa o resto de dinheiro para a família. É, né? Aqui que tem isso? Ah, na funerária. Ah, não. O que tem advogado? É. Paga a vista. Paga hoje. A investigação começou há mais de um ano. Repare que o mesmo homem é visto ainda várias vezes na porta do IML. No dia 7 de abril do ano passado, ele está de camiseta branca e vermelha. Três dias depois, ele aborda as vítimas novamente. Dessa vez com uma camisa branca. Já no dia 12 de abril, ele aparece de camisa vermelha e gravata, mas com a mesma tática, abordando pessoas que foram registrar a morte de algum parente. A denúncia foi feita na delegacia do consumidor por vítimas e também pelo sindicato das funerárias. O que a gente tem percebido é que o consumidor contrata um preço e durante os trâmites ali do serviço funerário, eles têm incrementado alguns valores nesse serviço que possivelmente não seria necessário ser realizado. Seis pessoas foram presas em flagrante na operação. De acordo com a Lei Municipal nº 8.908, de 2010, as funerárias são proibidas de fazer plantão e oferecer serviços em hospitais, IML, SVO e SEMAS. Esse advogado especializado em direito do consumidor explica que as pessoas que foram vítimas dessa prática podem procurar a justiça. O código diz que prevalecer-se da fraqueza, da ignorância do consumidor é prática abusiva. Nesses casos, onde o consumidor está, sim, enfraquecido, ele é, sim, mais suscetível ainda à prática abusiva de determinadas funerárias. Se, porventura, o consumidor passar ou passou por um problema como esse, ele pode, ainda que tenha assinado o contrato, pago por todo o serviço, discutir os termos desse contrato no judiciário. Ele destaca que as funerárias aproveitam da fragilidade das pessoas para fechar os contratos. É preciso que ele não aceite imposições, não aceite ajudas de terceiros desconhecidos, para que ele não venha a ter prejuízos de ordem financeira, de ordem material e também prejuízos de ordem moral. Porque é um momento de muita dor, é um momento de muito conflito, às vezes, e as pessoas precisam ter serenidade e equilíbrio para escolher o que é melhor. O delegado responsável pelo caso diz que mais pessoas estão sendo investigadas e recomenda que os contratos nunca devem ser fechados do lado de fora das SEMAS ou do IML. Ele fazendo essa negociação do lado de fora, de forma precária, ele está sujeito a contratar a um preço mais caro do que o necessário. Então, o que a gente orienta os consumidores é, ao chegar nesses órgãos, irem diretamente ao interior do órgão e ir lá buscar as informações necessárias com o servidor público.